Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Então hoje vai ser um vídeo que eu vi aqui nos comentários Que estavam pedindo bastante pra gente Que vai ser... Torta na cara Serão 10 ao dado, 5 em 5 dele 5 perguntas de cada no caso E a gente vai tipo fazer... Já emendando uma outra tag Que é a dos 5 segundos É a dos 5 segundos A gente vai perguntar, tipo, qualquer coisinha assim Ah, informa 3 marca de, sei lá, pneu Aí tem 5 segundos pra falar, 3 marca de pneu Se não falar entre esses 5 segundos Toma a torta na cara E vai ser assim que vai funcionar E você que pediu beijo Beijitos Salve, no final do vídeo vai Beijinhos Então fica até o fim do vídeo E se você não receber beijo nesse vídeo Não fique triste, deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar mandando no próximo Uma é a pizzaria do meu amigo Aqui do lado tá passando aquele folhetinho Com endereço e telefone Liga lá e fala assim Vim do canal Guixis Graça e eu quero meu brinde Você pode escolher entre... Eu acho que ele vai escolher pra você Entre a virgente ou o quadro que estirra doce Vamos começar essa parada? Vamos começar essa parada Eu vou ganhar? Quem começa? Vai, joga em pó Ah, foi joga em pó É, também Vai começando, hein? 5 marcas de roupas de mulher Batcat código 15 Ah, 15 da roupa de mulher Eu não sabia Cinco marcas de... Cinco marcas de tênis Nike, Adidas Dá branco, não dá branco? 5 marcas? É 3 só É, falei errado Mas você falou 2 Vem cá meu amorzinho Tira o cabelo Agora não, por favor Agora não, por favor Tá de maquiagem? Tá de maquiagem? É Deixa eu pegar um pouco 3 animal mamíferos Peixe, água, Bahia Peixe, água, Bahia 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 Vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai devagar Por causa do meu pierce Puta, Silvana Vai estar gelado E nojento Amor Amor Foi esse caso Vai Eu não fiquei de putaria Vai Vai, Lada Nossa, puta que pariu Não, tira Não, meu pierce Vai devagar Seu garfo Nossa Onde que você colocou o pratinho? Ali Tá ferrada 3 marcas de ventilador Mundial Não, meu pierce Não, meu pierce Tá nação, velho E você vai passar no cabelo agora Não, meu pierce Não, meu pierce Não, meu pierce Eu também Passa o meu sólho 3 marcas de televisão Samsung, Philco e... Bracete Bracete Você foi no maior pancadão Não, meu pierce Não, meu pierce Você foi no pancadão Você foi no pancadão Bota aí, por aí Ela indo no pancadão Você foi no pancadão Não, meu pierce Não, não foi Não, meu pierce Pode tirar esse pé Pode limpar ele aqui a zonhadinha e só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau e só favela, né? Três marcas de fogão. Fogão? Calma, calma! Onde tem jeito que faz? Três marcas de fogão. Tá, Mundial, Bass, Trempe e isso. Bahia! Eu falei Bahia. Valeu, valeu. Ai, não cagou não, deixa ela ficar muito cagada. Eu não sabia que essa corda vai cagou. Até agora não, vai cair o negócio do seu nariz. Burranho? É bom de que eu vou... Ah, peraí, Bahia. Sei que é o meu narizinho, pertinho, aqui, ó, vira pra cá. Olha, olha. Mano, você vai cair no meu narizinho e vai cair na hora. Gostoso? Não tô olhando pra lá porque era de meu espelho, tá? Eu tô me limpando. Tá bom, né? De limpar. Só o nariz já é o suficiente. Lascado. Lascado? Nossa, você tacou na minha espelha aqui com tudo. Mas olha só. Olha só. Três marcas de guarda-roupa. Vai, tira. Vai, você tá ali, senhor? Pra tirar. Caraca, guarda-roupa, mano. Vai. Pode, amor, por causa da minha espelha. Tá bom, tá bom, tá. Não, sai, sai. Calma, pode chá, pode chá. Nossa. Dá replay aí. Pode chá. Como é que você vai passar isso? Pega outro. Não, eu vou passar isso. Ah, você entortou o bagulho, vai arregaçar a minha cara. Vai, come pra quê? Você vai ver o que vai acontecer com o seu cabelo. Não, cabelo não, vida. Três marcas de... Camaro, solta aí, chavete. Camaro, solta aí, chavete. Camaro, solta aí, chavete. Chavete. Não tem chavete. Tem sim. Chavete? É chavete, não chavete. Meu Deus, amor. Conta aí, chavete. Tá bom, vamos. Chavete. Três marcas de boné. Calma. Oxe, eu acabei de chegar. Tá. Três marcas de boné. Quinze divas, né? Eu não sei. Ai, gente, é tão bacalhoso comigo. Três chavete. Três marcas de boné. Três marcas de boné. Três marcas de boné. Eu não fiz isso em você. Pode deixar aí. Vem, coloca mais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa, o certo é o certo. Não vem, não. Você ficou mal porta aí pra falar o barulho. Eu não fiz nada em você. Eu não fiz isso com você. Desculpa, amor Três marcas de fome Apple, Samsung E? Nokia Nokia? Você pode botar aquele selo da vlog Ele vai tacar no meu cabelo Só pra te vingar Não, não foi disso Por favor, vida Você quer comer? Calma aí Deixa eu ir ao meu pedido aqui pra você Ok? Você vai ver se não passa no seu cabelo É, Matheus, você não passa no seu cabelo Eu vou passar no cabelo Nossa, seu cabelo está muito foado Você chega de um cinto, tudo azul É, o cabelo dela está muito foado Mostra Vem aqui Abaixa o pote Abaixa o pote Você vai apagar agora Vem 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 Olha isso Então galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, curta, comenta Eu não gostei do vídeo, tá? Compartilha Vai, vai, faz só isso Eu não mato com você E agora é as horas do salve, né? É Nossa, meu Deus Perdoa, tá gente Não sou assim na vida real Tá aqui os nomes Primeiro Tchau 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 Tchau